E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o que? A Finlândia conseguiu. Finlândia e Suécia vieram juntas para se tornar membros do OTAN. Pra você virar um membro do OTAN, todos os outros países membros têm que aprovar a sua entrada. E aí a Turquia virou e falou assim, eu não aprovo. Aí todo mundo, como assim Turquia? Por quê? Não, eu não aprovo, não aceito que a OTAN se expanda. Turquia se posicionando próximo da Rússia. Exato. E a Turquia faz parte da OTAN. Então como é que alguém que faz parte da OTAN pode ser aliado da Rússia ou querer ajudar a Rússia? E esse é um pouco das confusões que estão acontecendo no Oriente Médio. Tem várias dessas. Não é só com a Turquia. Isso acontece com Israel. A gente mencionou um pouco disso quando falou da guerra da Ucrânia. Como Israel tem que se comportar se equilibrando. Até a Turquia... Se colocaram para ser mediadores na guerra a Israel. Também. A Turquia também tem se colocado dessa forma. A Arábia Saudita também tem... Mas como você vê então a posição da Turquia? A Turquia virou... É de não querer desagradar ninguém? Não. Ela simplesmente quis ajudar a Rússia. Porque a Rússia não queria que expandisse. De todos os países que fazem parte da OTAN, qual é o mais próximo da Rússia? A Turquia. E aí a Turquia está fazendo isso para agradar a Rússia. A condição econômica da Turquia é muito ruim hoje em dia. E ela está precisando de dinheiro. Parte do dinheiro que ela está entrando para fazer caixa, para suas reservas, para comprar produtos importados, principalmente combustível, energia, está vindo da Rússia. A Rússia driblando as sanções está lavando esse dinheiro com a Turquia. Entendi. E é muito dinheiro. E a Turquia diz que esse dinheiro são dos turistas russos que estão gastando lá dentro do país. E porque eles estão levando cash, porque eles não podem usar cartão, porque tem sanção, porque eles não têm dólar. Enfim, uma história muito mal contada. Além disso, a Rússia também deu um dinheiro na frente para a Turquia, para a construção de uma usina nuclear, que a Turquia contratou os russos, a agência estatal russa nuclear, para construir um programa nuclear na Turquia. E a Rússia decidiu adiantar esse dinheiro agora justo quando a Turquia está em uma condição econômica muito ruim. E aí a Turquia precisa retribuir. O que ela falou? Pode deixar que eu vou brecar a entrada da Finlândia e da Suécia. Só que começou a ficar muito feio, porque o Ocidente todo fez muita pressão na Turquia. E falou, peraí, mas qual é o seu argumento para isso? Aí a Turquia falou assim... Mas em nenhum momento ela falou de sair também da OTAN. Não, não, ela não quer sair. Óbvio, claro. Porque ela está se equilibrando, porque ela está localizada aqui no meio do mundo. Nossa, ela está no mundo. Ela é a ponte. A natureza da Turquia é se equilibrar dos dois lados. E tem bombas nucleares da OTAN em solo turco. Isso, americanas. Americanas. Ela não tem o controle do botão. O controle é americano, mas está lá dentro. Esse é o acordo da OTAN. A OTAN permite que você tenha as bombas dos outros no seu território. Entendi. Aí a Turquia virou e falou assim, bom, o meu problema é que é com a Suécia. Ela não tinha o que falar da Finlândia. E aí ela teve que liberar a Finlândia. E ela assinou para que a Finlândia pudesse entrar. E aí quem estava seguindo a Turquia era a Hungria. Porque a Hungria também flerta com o totalitarismo, com o estilo Putin de ser. E estava seguindo a Turquia. E aí viu que a Turquia liberou a Finlândia e falou, pô, não posso ser só eu. Vou liberar a Finlândia. Liberaram a Finlândia. A Finlândia se tornou membro. Mas a Suécia não. Está travada. E a Turquia disse que não vai liberar a Suécia porque a Suécia dá abrigo, asilo político para curdos. A Turquia tem um problema com os curdos que é o maior povo do mundo apátrida. Que não tem um Estado. Eles estão distribuídos em quatro países. Na Síria, no Iraque, na Turquia e no Irã. E a Turquia tem um problema sério com os curdos porque o maior grupo organizado do curdo dentro da Turquia é um grupo terrorista. Real, que é o PKK. E esse grupo terrorista tem ligações com os outros curdos de outros lugares, de outros partidos. Da Síria e tal. Esse é o envolvimento até da Turquia na Síria. Todo esse problema. E a Suécia tem dado abrigo e asilo para curdos. E para outros grupos de curdos. A Turquia não faz distinção. Você é um curdo, você está ligado ao PKK, você é terrorista. E a Suécia faz essa distinção. Os Estados Unidos e a Europa consideram o PKK um grupo terrorista. Mas a Suécia diz. Não, mas esses caras aqui que eu estou dando abrigo, eles não são do PKK. Eles são outros curdos. E a Turquia diz que não. E aí houve um protesto na frente da embaixada na Suécia. E queimaram o Corão. Turquia ficou louca da vida e falou que a Suécia não vai entrar de jeito nenhum. Mas acabou liberando a Finlândia. E a Finlândia entrou. O que o Putin conseguiu? E essa parte mais curiosa e interessante dessa história. Interessante ou trágica para ele. Simplesmente a fronteira direta da OTAN com a Rússia mais do que dobrou. Porque antes quem tinha fronteira só com a Rússia? Letônia e Estônia. Só. E a Turquia não é uma fronteira terrestre. É uma fronteira pelo mar. Mar negro. Então você não tinha ligação. Era só aqui, esses países. E agora vem a Finlândia. Olha o tamanho. Tinha na verdade a Noruega aqui em cima. A Noruega faz uma... Pequena fronteira. Esse pedacinho aqui da Noruega está fazendo fronteira com a Rússia. Que já era da OTAN. É, que já era da OTAN. Agora a fronteira da OTAN direta com a Rússia é gigante. Olha o tamanho da Finlândia. A fronteira da Finlândia com a Rússia. Colocar umas bases aí apontadas direto para... Isso. A Finlândia assinou que ela não vai ter bombas atômicas. Ela não quer. Ah é? Ela não quer ter as bombas atômicas americanas no seu território. A resposta da Rússia foi... Ah, vocês estão me provocando. Vocês estão me cercando. Eu vou colocar mais bombas atômicas aqui na Bielorrússia. Aqui, Bielorrússia. E nesse território aqui, Kaliningrado. Que é um pedaço da Rússia no meio da Europa separado. Que é um esclave. No limite com a Polônia, hein? Isso. E aí? E aí já tinha bombas atômicas aí. Na verdade, já faz tempo que a Rússia colocou bomba atômica aí. Com as sanções econômicas, a Lituânia cortou o acesso. E a Polônia também, por terra. E aí a Rússia tem dificuldade de abastecer esse esclave, esse território separado. Isso tem causado problemas. Mas talvez aqui seja um ponto... Se um dia tiver uma guerra entre a OTAN, esse pode ser um ponto de guerra. Entendi. Porque é um território russo no meio da Europa. Mas enfim, era só para relacionar a pergunta da OTAN com a Oriente Médio e a Turquia. Mas o Putin se pronunciou sobre a Finlândia? Se pronunciou. Falou que isso é uma provocação, que o Ocidente quer escalar, etc, etc, etc... Ele está plantando o que ele está colhendo. Se um país pacifista, como a Finlândia, como a Suécia, querem entrar na aliança militar, eles estão morrendo de medo. A Suécia particularmente tem um outro medo aqui. Tem uma ilha que se chama Gotland. Que é essa ilha aqui. Kaliningrado está aqui. Está vendo? Acha que os russos... E aí a frota do Báltico, Rússia, fica aqui em Kaliningrado toda. Mas a Rússia também tem, aqui por São Petersburgo, saída para o Mar Báltico. Eles acham que um dos primeiros lugares que a Rússia ocuparia ou dominaria num confronto dentro do Báltico seria Gotland. Essa ilha aqui. que é a Sueca. Entendi. E os suecos estão com medo. Aumentaram até o contingente, botaram 10 soldados a mais lá. Opa, agora vai, hein? Não tem como se proteger. Mas enfim, isso era para relacionar a pergunta com o Oriente Médio. A Turquia tem um papel-chave nessa história. Entendi.